Música 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 O que é que é que é? E a última fase, que será que se tornem e vai dessa forma aqui no seu nome? E assim vem o que está acontecendo? Por que o senhor vai dar-lhe uma pergunta só? E você não consegue. Ele vai dar o que está acontecendo aqui? Você é um homem que me manda. Então, o senhor vai dar-lhe uma garota aqui do seu nome? O senhor vai dar o que está acontecendo aqui? A gente tem que falar com a porta no seu nome? Que você tem, né? O senhor vai dar e vai dar o que está acontecendo. E agora, eu vou dar para o seu nome? Eu vou dar-lhe uma coisa aqui. E agora eu vou dar o nosso nome? E meu nome é esse nome é meu nome. Agora também vou saber que só só vai deixar a parte doce de lá, vai deixar a parte doce de lá. Tem que ser igual, também. Tô assim com ninguém, fazendo bem! E aí, tô sim, tô, sua mãe, fazendo bem! Tô forte, ela vai votar aqui, Vem cá, tá. Chão, gente! Encarla! Tá. Tô tão forte Tô boa daqui, fazendo bem! Tô forte, tô forte! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.